Opa, vocês conhecem o meu amigo Tico Lira? Olha aqui, olha aí. Aqui meu amigo Ieguinho do dia a dia. Vem cá, Tico Lira. Vem cá. Olha aí. Que me abençoa com a presença dele todo dia. Olha aí. Tá gostando, Tico Lira? Esse aqui nasceu aqui. Nasceu aqui. E... Pegou intimidade com a gente. Né, Tico Lira?